Mixtape Sweet Niggas Mixtape Sweet Niggas F*** Niggas Os niggas não tão preparados pra lançar Mãe niggas Isso é tu niggas Fê não Redline mãe niggas F*** everybody niggas Isso é Isso é I for I Diff por Diff Mãe niggas O que é que tu queres? O que é que tu queres? O game nos chamou nós só cumprimos direito I'm a street nigga, como o daemon, não há nenhum Sou tipo uma bala perdida que atormenta qualquer um No que é o black, eu comando o massacre Reconheço o sotaque, daemon lives, luaique, mafaco Meu happy business são notas no track My friends like that, isto é, the power is back Ninguém é forte, ninguém manda aqui Vocês são estrelas que brilham atrás do daemon nisso Vá lá, foquem, outros niggas toquem Mata o meu nome na vossa shit e não coloquem Eu estou gastado de ouvir shit desses whappers Ainda dizem que são os verdadeiros whappers Brinquem, meio distante do meu black Antes que eu expulso o teu que está dentro do meu black Eu sei que reconheces, eu sei que tu sabes Pois quando estou presente a tua boca não abes Damoly, the king of the game Os tons niggas vão cair reconhecendo o meu name Quanto a ti, o castigo é secreto O meu poder girar o mundo tipo um turista enriquece Isso é I for I, thief por thief My nigga, my for life, beef por thief Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chama, nós só cumprimos, te vees Isso é I for I, thief por thief My nigga, my for life, beef por thief Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chama, nós só cumprimos, te vees Ouçam da redline e madafuck, eu sou o Paul Estes niggas querem flow, ok let's go Estes niggas não sabem dropar, estão preocupados com eu Eu descontrolo estes ueques, tipo shots, stroll roll Estes niggas nunca viram, estes niggas só se inspiram Quando aparecem na tua hood, os teus rappers se retiram Estou de volta ao game, com se mais leis em minha posse Estes gatucutucos não se comparam com Roll Royce Viajo neste mambo com rimas tipo cometas Quando aparecem nas streets, niggas correm que nem atletas Ei puto muito em escara, nesta street ninguém foge Esta carga ao mesmo tempo descarga de vários flores Só da redline forever, aqui ninguém me consegue parar Crio dica em cima de dicas, deixo cair estes rappers que pensam que estão a voar Paul P, sou sempre real nigga, no meio destes rapazitos Com flores tidos esquisitos, deixo-vos aflitos Reves no mundo real, onde nós os real niggas eliminamos os vossos quitos Diff por Diff, ma nigga, my for life, beef por Diff Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chamou, nós só cumprimos, te vees Esse é I for I, Diff por Diff, ma nigga, my for life, beef por Diff Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chamou, nós só cumprimos, te vees Agora todo mundo quer dropar, todo mundo quer ganhar Mas o bom é que nem todos conseguem representar Parem lá de brincar, levem o hip hop a cena E vossos blacks são pequenos para eu chamar de império Vivo meu black, o mamb é complicado Quem não compassa o jogo, vê eu só a nem ser quadrado O que mais que vocês falem, I don't give a fuck Porque tem as beats com a vacaio, são kings no vosso bloco Scoreposts e nem building, já coro porque é da questão Vando um massacre, eu sou inigualável Vou te procurar pela cidade, não encontras compilação Na rádio, na TV, no stádio ou no club Say Paul Pee, Natal não no quero, ma nigga, eu sou hot Say Paul Pee, meu cara não nasci, nigga, you know that's for P Isso é I for I, tiff por tiff, ma nigga, my for life, biff por biff Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chamou, nós só cumprimos de vez Isso é I for I, tiff por tiff, ma nigga, my for life, biff por biff Paul Diamond, o que é que tu queres? O game nos chamou, nós só cumprimos de vez Yeah, Damo Lee, the king of the game, Paul Pee, the king of the block, niggas All your TP, nigga, what up? My root, yeah, my Siva, most fat, nigga Production, nigga, I'm a crazy, nigga Yeah, my nigga, you know I'm a crazy, nigga Yeah, wet line in the motherfucking beauty, yeah Fenda, what's up, my nigga? Yeah, real niggas, working as real Damo Lee, yeah Degma firi, what's up, my nigga? Lili coos in the building, nigga, yeah We are real niggas, my nigga, Damo Lee, Paul Pee, nigga Yeah, 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 niggas Nigga, nice niggas, yeah Real niggas, nós somos real niggas